E aí condutores, alguém se arrisca a me dizer o que que é esse risco, essa caixa branca aqui, esses dois riscos no cruzamento? Sabe o que que é isso aí? É uma faixa de pedestres, exatamente, eu vou explicar pra vocês. Essa é uma dúvida do meu amigo Lula Bus e eu quero aproveitar também pra mandar um abraço aqui para o Arthur e pra esposa dele, Rosane. Eu encontrei o Arthur numa das ações do Maio Amarelo aqui em Blumenau, ele tá fazendo autoescola, acompanha o meu trabalho aqui, tá junto com a gente no canal, inclusive a autoescola passa vídeos aqui do canal para os alunos compreenderem melhor os conceitos que a gente trabalha. Um grande abraço. Mas vamos voltar aqui pra faixa de pedestre. Existem dois tipos de faixa de pedestre, que nós, os técnicos, chamamos de FTP1 e FTP2. Está no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito. A FTP1 é a faixa de travessia de pedestres tipo zebrada, a mais conhecida de todo mundo, que tem essa linha que atravessa a pista aqui de um lado ao outro, é a linha de retenção, onde os carros devem ficar atrás. Aqui a gente vê que já tem um motorista que tratou de enfiar a roda em cima da linha de retenção. Se ele passa essa linha de retenção, será autuado por não dar preferência ao pedestre. Isso quando não tem semáforo. Já quando tem semáforo, é infração por parar em cima da faixa na mudança de sinal luminoso. Então, esse é o tipo de faixa de pedestre mais conhecido. Esse aqui é a FTP2, tipo paralela. O próprio risco funciona como uma linha de retenção, para não passar para o lado de lá. E essa aqui é uma FTP2, também é uma faixa de travessia de pedestres, com uma linha de retenção, que é essa linha mais grossa aqui. A gente percebe o veículo avançando, mas não dá para dizer se no momento que a foto foi tirada, ele estava parado, ou se ele já tinha iniciado a travessia. Somente para explicar para vocês que existe essa faixa de pedestre também. E o que diferencia uma da outra? O que diferencia é se no lugar tem bastante fluxo de pedestre ou não. Então, eu destaquei aqui um texto do Manual Brasileiro de Sinalização, que diz que a FTP1, aquela mais comum, a faixa de pedestres zebrada, ela é utilizada em locais semaforizados ou não, onde o volume de pedestres é significativo, nas proximidades de escola ou polo gerador de viagem. Sabe o que é polo gerador de viagem? Todo empreendimento que traz um grande fluxo de pedestres e de veículos. Um shopping, uma universidade, um teatro, é um polo gerador de viagem. Em meio de quadra ou onde os estudos de engenharia indicarem a necessidade. Já a FTP2, aquela faixa de pedestre menos usual e mais esquisita, ela só pode ser utilizada em interseções semaforizadas. Nos casos em que o volume de pedestres indique a necessidade de uma faixa de travessia com largura superior a 4 metros, deve ser a FTP1, aquela faixa de pedestres zebrada como todo mundo conhece. Curioso, né pessoal? E aí, gostaram do vídeo? Tá gostando do canal? Se inscreve então, assinala ali a sinetinha para receber por e-mail as novidades, dê um like, compartilhe. Vamos fazer chegar essas informações super importantes ao maior número de pessoas. Ok? Valeu, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.